Olá amigo apostador Alessandro da Loteria Aldeota, hoje 17 de agosto, Lotofácio acumulado a 4 milhões, final zero, é o último concurso final zero, antes da Lotofácio da Independência. Por quê? Porque teremos sorteio diário até o dia 27 de agosto da Lotofácio. A partir do dia 28 de agosto a 11 de setembro, as apostas serão exclusivas para a Lotofácio da Independência, a campanha especial da Caixa que não acumula, previsão do prêmio 150 milhões. Estamos aqui na parte interna da Loteria Aldeota, as meninas atendendo ao público, estou aqui na minha mão com os volantes, preenchendo e fazendo os bolões oficiais Caixa de 20 dezenas, 19 dezenas, 18 dezenas e 17 dezenas. Muitos já acabaram, 20 dezenas não temos mais, 19 dezenas temos muito pouco, então vamos fazer mais bolões e vamos divulgar já para vocês o bolão ao seu caixa. Vou fazer agora o bolão, mostrar aqui como é feita a nossa rotina de área aqui na Loteria Aldeota. Estamos aqui no TFL, vamos fazer agora um bolão de 20 dezenas, iremos fazer 5 bolões de 20 dezenas diferentes para você ver como é que funciona aqui a nossa rotina de área aqui na Loteria Aldeota. Vem cá! A máquina aqui no TFL, saindo aqui o bolão oficiais Caixa, 20 dezenas, a probabilidade de um jogo desse é 1 para 211, é sensacional, lembrando que quando você joga 15 dezenas a sua probabilidade é 1 para 3 milhões e 200, aqui apenas é 1 para 211, então nós temos aqui um bolão de 20 dezenas que é a aposta máxima. Na Loteria Aldeota nós lhe damos essa oportunidade de investir e ter uma maior chance de pegar essa bolada de 150 milhões da Lotofaça da Independência. Lotofaça final 0, último concurso, então não perde tempo e compre agora o seu bolão da Lotofaça da Independência para no dia do sorteio você está com o seu bolão oficiais Caixa na sua mão. 150 milhões, não acumula, 11 de setembro. Vem para o rei do bolão, então a sua sorte vai mudar!